A delegada já ouviu uma tia, a avó e a criança. Segundo o depoimento, a menina contou que a discussão com a madrasta, a jornalista Fernanda Capilesso, teria começado porque ela bebeu todo o leite da casa no domingo e a confusão se estendeu até segunda-feira. Após uma discussão, a madrasta a agrediu no domingo e, posteriormente, a madrasta teria tentado expulsá-la de casa na segunda-feira, ofendido a mãe da adolescente, momento em que a adolescente falou que não aceitava esse tipo de fala contra a mãe dela, já que a madrasta mal tinha conhecimento e contato com a mãe. Elas discutiram e a madrasta foi, avançou na adolescente novamente, puxou os cabelos, desferiu joelhada na região abdominal. A menina de 12 anos é filha do cantor Marcelo, que fazia dupla com João Lucas. Ele estava viajando quando as agressões aconteceram. Segundo a polícia, Marcelo, a madrasta e a criança moravam juntos há três anos. A menina teria se arrependido de vir para Goiânia viver com eles. A adolescente tem uma fala que, com bastante pesar, ela me disse que foi a pior decisão da vida dela e que dinheiro não compraria felicidade, que na época ela achou que seria muito bom morar com o pai, mas hoje ela tentou, a partir do momento que ela imaginou, cogitou-se a ideia dela residir com a mãe, ela externou muito a felicidade. O prédio que a madrasta e a enteada moravam fica no Jardim Goiás, e por isso elas frequentavam muito o Parque Flamboyant. E por aqui, até os comerciantes achavam estranho a forma com que a menina era tratada. A Fernanda parece que não gostava muito da Laís, sempre oprimia ela muito. A Fernanda chegava com muito relato, contando os casos da Laís, que a gente percebia que não era verdade. E quando ela chegava lá, ela chamava a menina de gorda, que a menina estava gorda, que a menina tinha acontecido uns relatos dentro da casa dela que tinha pegado dinheiro. A menina também era conhecida por ser meiga. Eu não vejo nada dessa criança como uma criança agressiva, irresponsável, não. Eu vejo ela como uma criança muito meiga, muito meiga mesmo, como todo mundo lá perto gostava dela. A delegada vai ouvir o conselheiro tutelar, que acompanha o caso, vizinhos, e até na semana que vem, o cantor Marcelo e a mulher. Se ficar comprovado realmente que foi um intencional todas essas agressões, em que essa madrasta pode ser responsabilizada? Pelo crime previsto no artigo 129, parágrafo 9, que é essa lesão corporal nesse âmbito doméstico, também pelas ofensas praticadas contra a adolescente, pela ameaça, e também pelo crime de maus tratos já pretérito, porque a adolescente relatou várias situações em que ela era obrigada, tanto a realizar todas as tarefas domésticas, ela era bastante humilhada, ela tinha pouco acesso até à alimentação. A guarda provisória da criança ficou com uma tia. E ela está sob os cuidados dessa tia materna e da avó paterna. A mãe está chegando em Goiânia, acredito que no próximo dia, no dia de amanhã, e irá ficar com essa criança. Mas a família da avó materna já ingressou com uma ação judicial, justamente para ter essa definição da guarda, da questão da guarda, direito de visitas, para já ficar estabelecido judicialmente.